Qual que é a importância desse projeto em a inclusão dessa data no calendário oficial do município? Bom, Papito, esse aqui é um dos projetos que eu considero um dos mais importantes da minha autoria. É um projeto onde trata diretamente as pessoas no seu berço, dentro das suas casas. É um projeto onde nós queremos fazer com que o município inclua no calendário oficial atividades que tratam as pessoas através dos seus problemas emocionais e divulgue mais as questões das doenças mentais. Hoje nós temos em Balneário Camboriú um grande, um altíssimo índice de pessoas em depressão. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela divulgou que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. E isso são índices assustadores e nós não podemos ficar de braços cruzados. Por isso nós colocamos esse projeto, para que no mês de janeiro, é um mês importante, onde o pessoal começa a renovar as expectativas em busca de um ano de sucesso, isso seja debatido, isso seja divulgado. A Secretaria de Saúde faça workshops, faça palestras, faça um trabalho de divulgação para esses problemas, fazer com que as pessoas saiam da sua clausa, estão clausuradas, e começam a falar seus problemas. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar muita gente com esse projeto.